Olha aí, olha gente, a liga a tecida, peraí, fica filmando, olha aí gente, a liga a tecida agora, papai chegou, papai chegou, doida negra, eita ferro, que fio doido é esse menino, fio de homem aranha, vamos para lá, ela chega e cai, doido, vamos lá, vamos passear, vamos passear, bora, vamos passear, vamos passear, vamos passear, tudo doido, vamos passear, então gente, os cachorros, estava tudo feliz para sair, né, para eles passear, a luna está ali, olha, para fazer a sua necessidade, né, a pozinha está lá embaixo, na hora dessa, ela correu, olha ele lá, 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 gente, e aqui sou eu, vem luna, vem, a luna, correndo, olha a luna correndo, ela é bem matutinha, é, gente, aqui sou eu, passa pessoal, aqui sou eu, tá, eu quero agradecer, fizeram um pixel aí, 17 reais, tá, é, não vou falar quem foi, mas foi um afã que fez aí, tá, Deus abençoe, tá bom, é, eu preciso de mais doações, gente, preciso de coração mesmo, porque eu ainda não comprei a ração dos cachorros, tá, e eu preciso que vocês, é, faz para completar o valor da ração, viu, 140 é mais ou menos um pacote de ração da deles, viu, para poder dar para os cachorros de rua, então eu preciso que você ajude aí, tá bom, vou deixar o pixel no comentário aí, tá, se eu não tiver deixado, não vou lembrar, vocês só me procuram aí no comentário aí, que eu coloco o pixel aí, tá bom, porque a plataforma removeu o meu pixel, tá bom, tá ali, então tá isso ali, ó, vem raposinho, vem, vem luna, vem, para cá, olha a luna correndo aí, disparada, igual um carro de corrida, vem raposinho, vem, 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 vai correndo aí, eita, disparado, então é isso aí, gente, tá bom, eu tô passando com eles agora, tá, e não esquece, gente, pelo amor de Deus, tá, roche nas doações aí, tá bom, para completar o pacote de ração deles, tá, Deus abençoe todos, se inscreve no canal também, o link tá aí, tá bom, na página principal aí, na biografia, tá bom, e quem puder curtir bastante, compartilhar bastante, tá, ajuda o canal para nós, viu, Deus que abençoe todos, viu, tá lá isso lá, então lá embaixo, lá, passear neles, é isso aí